5 ou 6 ou 7, eu não sei quantas dicas exatamente são pra você melhorar o seu desempenho do Windows pra editar vídeo. O foco desse vídeo é você que edita vídeo, você que trabalha com produção audiovisual e talvez não tenha o computador com o melhor desempenho do mundo e você vai poder aqui melhorar um pouquinho. Vai fazer milagre? Talvez não, porque não tenha esse poder ainda. Mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E combinando com os vídeos em que eu te ensino a otimizar tanto o Premiere quanto o After Effects, eu tenho certeza que o seu desempenho vai melhorar e você vai conseguir editar com muito mais fluidez. Se curtiu essa ideia, clique aqui no botão de se inscrever, deixa o seu like, vem comigo que a gente tem muita dica legal aqui no canal. E se você quiser, você também pode virar um membro aqui do canal e receber, por exemplo, os vídeos com antecedência. Assim que eu publico o vídeo no canal, ele já fica disponível pros membros. E só na data que eu programei, né, que o vídeo fica disponível pra todo mundo. Então se você quiser, o botão tá aqui embaixo. A primeira dica é a seguinte, você deve sempre deletar arquivos temporários, o cache dos seus programas e também o lixo do seu computador. Manter o computador limpo é uma obrigação. Tanto dentro, né, na parte de software, quanto também na parte física do seu computador, o hardware dele. Então também fica como uma dica extra aí você limpar a poeira do seu computador, porque isso pode sim afetar o desempenho dele. Se tiver muita poeira, às vezes atrapalhando o fluxo de ar, ele vai esquentar mais. E quando esquenta, o desempenho cai. Mas o foco dessa dica é na limpeza dentro do computador, né, na parte de software. E tem três pastinhas que eu gosto sempre de limpar, eu limpo praticamente todo dia quando eu finalizo meus trabalhos. Que é a pasta temp, a pasta porcentagem temp, porcentagem e a pasta prefetec. Pra você acessar essas pastas, basta você no seu teclado apertar Windows R e digitar o nome dessas pastas que eu falei. E tudo que tá lá dentro você deleta. Algumas coisas não vão deletar, né, vai dar uma mensagem que não é possível e tudo mais. Não tem problema, mas você faz isso aí com uma certa frequência, tá bom? Eu, como eu disse, faço todo dia, eu trabalho com muitos arquivos, eu edito vídeos muito longos às vezes. Uma vez na semana já tá ótimo. O mesmo se aplica ao cache dos seus programas, tá? Principalmente se o seu Premiere começou a dar uma engasgada, vai lá e limpa o cache. E é claro, limpa a lixeira do seu computador também, né? Porque coisas vão lá pra lixeira, então... Você entendeu? A segunda dica pra você que realmente tá lutando muito aí em relação ao desempenho. Se você gosta do seu computador aesthetic, né, bonitão, sinto muito, mas você vai ter que abrir mão disso. O ideal é você desabilitar algumas funções estéticas do seu Windows, porque a prioridade aqui é o desempenho. E pra fazer isso, você vai em Meu Computador, clica com o botão direito, depois vai em Propriedades, Configurações Avançadas do Sistema, aí na aba de Desempenho você vai em Configurações. Aí você pode escolher manualmente quais opções você quer ativar ou desativar, ou escolher simplesmente ali a pré-definição, se você quer mais desempenho ou mais qualidade. Vai por mim, tem coisa que não faz diferença nenhuma, mas tá diminuindo o seu desempenho. Então se você tem um computador muito fraco, isso aqui vai ajudar. Terceira dica, mantenha os seus programas atualizados. Parece uma coisa óbvia, né, mas não é tão óbvio assim não, e eu recomendo que você faça isso. Não só os seus programas, como também o Windows e os drivers do seu PC. Eu sei que não precisa atualizar assim que sai uma coisa nova, principalmente os programas, né, porque às vezes eles vêm meio quebrados, mas é importante você não ter versões muito antigas. Principalmente porque às vezes uma versão muito antiga já nem tem nem suporte mais. Então se der algum problema, alguma coisa assim, tchau. O Windows também, tá, sempre que tiver uma atualização dele, vai lá e atualiza, porque depois de um tempo você não consegue nem usar o computador direito, né, ele vai te forçar a atualizar. Então já atualiza tudo direitinho. E os drivers do PC, a mesma coisa. E se você utiliza os programas Adobe, você pode sempre entrar aí na Creative Cloud e conferir se tem atualizações. Se a atualização é do seu interesse, pode ir lá e atualizar. Eu tenho atualizado sempre. Eu só não gosto de atualizar de cara quando é, tipo assim, da versão 23 pra 24, sabe? Mas atualizações ao longo do ano, com correções, essas aí eu atualizo sempre e geralmente não tem o problema. Antes da gente ir pra nossa quarta dica, por favor, cara, se tá curtindo, se inscreve aqui no canal. Tô trazendo várias dicas legais aqui, essa aqui é só uma delas, então eu tenho certeza que você tá gostando. Então se inscreve, ajuda. Vai ser legal pra mim, vai ser legal pra você também. Lembrando que eu tô gravando os últimos vídeos nesse cenário aqui, porque eu tô de mudança. Já falei disso até na aba comunidade aqui do canal. Então tem muita novidade legal por aí. E, enfim, o canal vai mudar muito esse ano. Tô com planos bem legais. Se inscreve aí pra acompanhar. Quarta dica. Desinstale programas que você não precisa. Isso aqui é muito importante, principalmente se você usa um SSD ou um armazenamento só pra tudo. Que é normal, é o caso de muita gente. Quando é essa a situação, você tem muitos programas ali, obviamente vai diminuir o espaço. Alguns programas podem dar conflitos uns com os outros, enfim. Então se tem coisa que você não tá usando, desinstala. Isso é pra tudo na sua vida, né? Não tá usando, desfaz daquilo. E durante o seu trabalho, durante a sua edição, fecha tudo aquilo que não for útil pra você. No meu caso, eu edito muito utilizando o Word, porque geralmente tem um roteiro aberto que eu tô seguindo. E também o navegador, porque eu preciso baixar material. De resto, fecha tudo. Dependendo do seu computador, até o navegador aberto vai atrapalhar. Então vai lá e fecha, tá bom? Principalmente se você tem pouca memória RAM. Mas isso aí fica pra uma outra dica. A quinta dica é a seguinte. Se você usa um HD, é legal que você desfragmente ele de vez em quando. Não precisa ser sempre, acho que nem é recomendado fazer isso sempre. Mas de vez em quando é legal. Se você utiliza um SSD, que é o recomendado, mas a gente conversa melhor sobre isso na próxima dica. Esse processo já não é tão necessário assim. Mas eu gosto. Também, de forma periódica, mais espaçada, não precisa ser sempre não. Isso é bom pra dar uma organizada nos arquivos que tem aí no seu armazenamento, sabe? Principalmente se você instala e desinstala muitos programas, baixa muitos arquivos e deleta, enfim. Tem sempre uma movimentação no seu computador. Então vai lá de vez em quando, faz isso. Tem ferramentas nativas do Windows, então é bem tranquilo. E ainda falando sobre armazenamento, a gente vai pra nossa sexta dica. Se você ainda utiliza, em 2024, um HD no seu computador, cara, você parou no tempo. Infelizmente é verdade, você parou no tempo. Troca logo esse HD por um SSD. Esse notebook aqui, que era do meu pai, não é nem meu esse notebook, mas eu acabei utilizando pra algumas coisas, enfim. Eu salvei fazendo isso. Ele tinha um HD. Trocamos por um SSD, o negócio virou novo. Mas não foi só isso. A gente também colocou mais memória RAM. E isso é uma coisa importante de você fazer também. Esses upgrades de HD pra SSD e memória RAM são os mais baratos que você pode fazer no computador. E é um dos mais importantes. É claro que quando você puder, você vai trocar um processador, uma placa de vídeo, colocar mais armazenamento, enfim. Mas SSD é essencial. Não usa HD. A não ser que seja pra armazenar arquivo. Só. Mas pra trabalho, pro sistema operacional, utiliza um SSD. É muito mais rápido. É muito mais seguro. É muito melhor. E memória RAM, tenha no mínimo 16GB. Se você trabalha com edição de vídeo, 16GB é o mínimo. Recomendo, inclusive, que ponha mais. Se possível, ponha mais. Mas 16 é o básico. E eu tenho uma dica extra pra você, tá bom? É pra você assistir também esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Um pra você otimizar o seu Adobe Premiere e o outro pra você otimizar o seu After Effects. Combinando com as dicas que tem nesse vídeo aqui, cara, seu desempenho vai melhorar demais. Se nem isso der jeito, e o problema é um pouquinho mais sério, né? O buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas vai dar certo sim.